Mar de Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. E aí gente, tudo bem? Hoje a gente vai conhecer Itaú na vista de cima. É o nosso quadro Altos de Minas, chegando a essa importante cidade do Centro-Oeste Mineiro. E vamos começar pela represa do Benfica, que foi represada pelas águas do Rio São João, para gerar energia elétrica, mas acabou gerando muito turismo. É isso mesmo, ela tem sítios, restaurantes e até hotéis no seu entorno. Vale a pena conhecer esportes também, náuticos e muito mais. E depois nós vamos dar uma passeada pela cidade. Vamos conhecer a Praça Principal, outras igrejas e essa cidade, que cresceu sem perder a qualidade de vida. Gostou? Dê um joinha aqui no nosso canal do YouTube, se inscreva e acione o sininho para receber as notificações. E vamos juntos conhecer Minas e o Brasil. Música 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 Música